E aí, e aí, quem pediu aquele facão pro mato, pra você deixar na tua mochila camufladão, full tang forjadona no inox, pra não ter problema de ferrugem nada, e aí, são 10 polegadas forjado nosso inox arma, o facão pra você deixar aqui, ele serve também como uma picanheira, como por ser 10 polegadas, ele serve também tranquilamente como uma picanheira, mas é aquela peça pra você deixar na tua mochila aí, vai pra pescar, onde você for aí, inox, um tendor de cabeça, uma peça com cabo camuflado, diferenciada, top demais, hein? Essa aqui não pode te faltar no seu dia a dia, você tem uma peça dessa diferenciada, hein? Bora lá, que é peça única essa aqui, tá diferenciada mesmo, top, né? Aqui, forjadona no inox em alto padrão, com a sua bainha, pra colocar na cintura, enfim, top demais, né?